E aí, segundo ano, vamos lá dar continuidade então para a nossa aula, então nossa aula de linguagens e agora a gente vai falar sobre as maluquices do H. Como assim para as maluquices do H? É da letra H, é da nossa letra H, o H de hambúrguer. Então vamos ver, né, o que será que esse H fez aí para a gente chamar aí as maluquices do H, né? Bom, mas antes da gente começar a falar sobre as maluquices do H, a gente vai fazer a leitura, tá, de uma história bem legal que a eu trouxe hoje, que é a bicicleta voadora, tá? Vocês já viram uma bicicleta voar? Gente, será que bicicleta voa? Então vou compartilhar aqui, tá, a tela da nossa história, certo? Para a gente começar aí a nossa leitura, tá? Então vamos lá? A bicicleta voadora, tá? Bom, esse livro, olha lá, foi escrito por Antônio Prata e foi ilustrado por Caio Bura. Deixa para eu passar aqui. Caio Bucaretti. Então vamos lá. Era uma vez uma bicicleta... Mas não é possível não, peraí, Joaquim, vou voltar, viu? E o negócio está escapando. Então vamos lá, segundo ano, ó, nosso livro, tá? Nossa história de hoje é A Bicicleta Voadora, tá? Então, esse livro tem aí, foi escrito por Antônio Prata e ilustrado por Caio Bucaretti. Então vamos à nossa história de hoje, tá? Era uma vez uma bicicleta e uma pipa que eram muito amigas. Sempre que a bicicleta saía perto, a pipa saía por aí empinando junto. Olha lá a bicicleta e a pipa. Quando a pipa subia lá no alto do céu, a bicicleta perguntava lá de baixo. Pi, o que você está vendo daí? Estou vendo uma praça com muita criança. Ih, não, tem um neném comendo areia. Para de comer areia, neném. Estou vendo o mar. Tem um buraco vermelho muito grande e uns brancos bem pequenos. Tem um barco vermelho muito grande e uns brancos bem pequenos também. Estou vendo uma mulher no quintal tocando trombone e o filhinho dela do lado tomando banho de esguicho. Olha lá. Bi, estou vendo um pasto cheio de vaca. Estou vendo uma festa junina. Tem até fogueira de São João. Olha lá. A festa junina. Um dia, a pipa estava toda empolgada quando percebeu que sua amiga ouvia tudo lá de baixo e estava bem triste, né? A bicicleta estava ouvindo a história e estava muito triste. O que foi, Bi? Você não gosta mais de me ouvir contando? Claro que eu gosto, Pi. É que ouvir não tem tanta graça. Eu queria poder voar igual a você e aí ver o mundo do alto também. Então, a pipa olhou em volta, viu todas as outras pipas e teve uma ideia. Ela foi passando perto das outras pipas e cochichando no ouvido de cada uma. Olha lá. Até que aos poucos aconteceu uma coisa incrível. As pipas foram se juntando num círculo e criando um redemoinho no céu. Que nem a água no ralo no fundo da banheira. E quando os fios de todas as pipas se enrolaram, formando uma corda, elas deram um giro em volta da bicicleta e fizeram um nó bem forte nela e... a bicicleta saiu voando. Ai, ela viu tanta coisa lá do alto. Olha lá. Ela viu uma fábrica de pirulitos. o que mais que ela viu? Um lago com patos e cisnes. Viu os surfistas pegando onda. viu um jogo de futebol no estádio lotado. Olha lá. Viu uma bailarina treinando sozinha no último andar de um prédio numa sala cheia de espelhos. Olha lá. Olha quanta coisa essa bicicleta viu depois que ela começou a voar. Nesse dia, a bicicleta ficou muito contente. Ela não sabia voar, mas enquanto tivesse uma amiga que nem a pipa, sempre que ela quisesse, podia ir pedalar lá no alto do céu. E olha lá o fim da nossa história. Então, vocês viram que história legal? A pipa, ela era muito amiga da bicicleta e a bicicleta da pipa. E aí, a bicicleta conseguiu realizar o sonho que ela tinha de ver as coisas lá do alto, de voar, porque a pipa era uma grande amiga dela. então acabou ajudando a realizar esse sonho da bicicleta. Então, olha aí, fica uma lição, né? E aí, sobre a questão da amizade. O que é que um amigo verdadeiro, como é que ele pode nos ajudar? Aqui na história, ele ajudou a realizar o sonho da bicicleta, que era de ver as coisas lá de cima, né? Então, como é que a gente tem ajudado aí os nossos amigos, o que é que a gente tem feito? Então, vamos lá voltar para a nossa aula de hoje. A gente agora vai falar um pouquinho sobre a letra H, as maluquices aí da letra H. Bom, para isso, a Pró trouxe um poeminha, tá? Para vocês, que se chama As Maluquices do H. quem escreveu esse poema foi Pedro Bandeira, tá? Então, a gente vai fazer essa leitura e depois a gente vai discutir um pouquinho, tá? Então, vamos lá? O H é letra incrível. Muda tudo de repente. Onde ele se intromete, tudo fica diferente. Se você vem para cá, vamos juntos tomar chá. Se o som não aparece, tem um sonho e adormece. Se sai galo do poleiro, pousa no galho ligeiro. Se a velha quiser ler, vai a vela acender. Se na fila está a avó, vira filha, veja só. Se da bolha ele escapar, uma bola vai virar. Se o bicho perde o H, com um bico vai ficar. Hoje, com H se fala, sem H, é uma falha. Ora escrita sem H, ora bolas vai ficar. H é letra incrível. Muda tudo de repente. Onde ele se intromete, tudo fica diferente. Então, vocês viram esse poeminha falando da letra H. Então, o que esse poema está falando sobre as mudanças que a letra H pode fazer em uma palavra. Então, a Pró trouxe aqui algumas palavrinhas que a Pró retirou do texto. Inclusive, são as palavrinhas que estão grifadas de vermelho. nós já vimos no segundo ano que é a letra H. Lembram lá no início do nosso ano letivo que apresentou aqui para vocês o alfabeto e a Pró falou que algumas letras podem ter somente um som, outras letras podem ter vários sons diferentes e a Pró também falou aqui da letra H. A letra H que é uma letra que ela não tem som. Então, quando a gente escreve qualquer palavra com H, a gente não tem, a gente pronuncia, a gente não percebe um som na letra H quando ele vem lá no início da palavra. mas quando ele se junta com outras letrinhas aí ele forma um som. Tá bom? Então, a gente vai discutir aqui um pouquinho. Então, olha lá, observando as palavrinhas que nós retiramos lá do texto então a gente tem a palavra K quando eu adicionei o H a palavra K virou Chá. Tá? Galo. Então, eu adicionei o H virou galho. Vela. Adicionei o H virou velha. Fila. Adicionei o H e virou filha. Bola. Adicionei o H e virou bolha. Bico. Adicionei o H bicho. Fala. Adicionei o H falha. E a gente tem aqui hora. Adicionei o H e virou hora. Só que aqui a gente tem um sentido diferente na palavra hora. Esse hora com H está relacionado ali a hora da passagem do tempo. Diferente desse aqui que não está relacionado à passagem do tempo. Tá bom? Então, vamos lá. agora a gente vai fazer a pronúncia dessas palavras. Observem que todas essas palavras começam aí com a letra H. E quando a gente for fazendo as pronúncias, o que é que é pró? É que é que o segundo ano perceba. A pró quer que o segundo ano perceba que o H. Qual é o som do H nessas palavras? Então, bora lá? Bora pronunciar homem. Qual é o som do H? A gente não percebe, né? Hotel. A gente só vê o som do O. Hipopótamo. O som do I. Arém. O som do A. Hélice. Estão percebendo que não tem som? É o som do E. Ilda. É o som do I. E quando a gente der continuidade, vocês vão perceber a mesma coisa, né? Helicóptero. Hambúrguer. Harmonia. Hábito. Habilidade. Habitante. Então, todas essas palavrinhas, né? começaram aí com a letra H, mas a gente só percebe o som da vogal que vem após o H, tá? O A, o O, o E, o I, tá bom? Então, a letra H aqui no início da palavra, a gente não tem som. Mas, como a Pró falou, quando ele se junta ali com outras letrinhas, ele forma um outro som. Então, ó, o H inicial não tem som, tá? agora a gente vai fazer a leitura do fragmento aqui de um poeminha que é A Bola Redondinha de Isabel Cristina Silveira Soares, tá? Redondinha soltou-se levemente, flutuando linda bolha no ar. olhava encantada à sua volta e sonhava enquanto podia voar. Tão longe foi Redondinha e seu sonho com um ventinho que passa ligeiro subiu alto dançando no orvalho desmanchou-se na folha do coqueiro. Olha lá, falando aí, né, sobre a bolha Redondinha. Então, quais são as palavras aqui que tem a letra H? Então, vamos aqui identificar essas palavras que tem a letra H. Olha lá, Redondinha, bolha, olhava, sonhava, sonho, ventinho, orvalho, folha. Então, são as palavrinhas que a gente identificou aí que tem a letra H. Agora, observem, segundo ano, que todas essas palavras que tem a letra H antes do H, O tem ou a letra N ou a letra Lê. Observou, O? Então, aqui, por exemplo, redondinha. Então, a gente tem aqui o N H, tá? Formando aí essa sílaba NHA. Então, redondinha. Então, o H ali junto com o N, tá? E a gente também tem aqui, bolha, o Lê e H formando essa sílaba Lê. Estão percebendo inclusive o som. Então, aqui junto com as letrinhas Nê e Lê. O H já formou ali um som, tá? Então, vamos escrever os nomes dessas figuras. Como é o nome dessa figura aqui? Como é? Palhaço. Então, olha lá, palhaço. A palavra palhaço, olha lá, o Lê, H, ó. E aqui junto com a vogal A, a gente formou a sílaba LHA, LHA. Estão percebendo? Aí agora aqui o H junto com esse Lê formou um som. Então, próxima palavra, né? Como é o nome aqui dessa? A pró já mostrou para vocês. É um instrumento, né? De medida de tempo, tá? Um instrumento aí de medida não convencional, porque a gente não consegue marcar o tempo exato, né? Mas era muito utilizado, que é a ampulheta, tá bom? Então, é a ampulheta. Como escrever ampulheta, pró? Olha lá, ampulheta. Então, mais uma vez, pulheta. Estão percebendo? Uma ampulheta. Então, o LH aí junto com o E. E olha lá outra figura que é o alho. O alho a gente conhece, que tempera ali, né? A nossa comidinha. Então, alho, também ali formando som junto com a vogal O, tá bom? Agora, vamos ver essas figuras aqui. Então, como é o nome dessa figura aqui? Galinha, né? Então, olha lá, galinha. Então, observaram agora, o H já está junto com o Nê, tá? E ele está formando aí essa sílaba ó, IHA. Então, agora, ele formou um som junto com outra letrinha. E essa figura aqui, como é o nome? Unha. Vamos ver unha. Vamos escrever unha. Deixa a Pró escrever aqui. Unha. Olha aí, unha. Também aqui, ó, o Nê, H, tá? Junto com a vogal A. E essa figura aqui, como é o nome? Aqui, a gente vê, né, alguns alimentos ali, bife, feijão, farofa, tá? Mas, pra gente conseguir escrever o nome, que é que a gente vai ter que perceber. Onde é que colocou essa comida? Ela está aqui em uma embalagem, né, de isopor. Como é que a gente chama esse tipo de comida, né, que a gente já compra pronta, vem ali numa embalagem? É a quentinha, né? Que a gente chama. Vamos comprar uma quentinha, então, ó, quentinha. Então, vamos ver aqui, escrever quentinha. Pronto. Quentinha. Também, a gente consegue observar aqui unha, tá? Junto com a vogal A, formando aí uma nova, um novo som, tá? Quentinha. Inclusive, né, a gente conseguiu perceber e associar esse som, né, quentinha, lá da nossa aula de diminutivo, né, que a gente viu nha, nho, lembram disso? Então, é o mesmo som aí, tá? Então, vamos completar agora as palavras, né, ou com leh, ou com leh. Então, a gente tem aqui, ó, golfinho, e aí, a gente completa com leh ou com leh? Golfinho, golfinho. Então, a gente completa, ó, com leh. Detalhe. Então, a gente completa ali, detalhe com leh. retalho, tá? A gente também completa com leh. Então, não é difícil, é só a gente pronunciar e perceber o som. Agora, desenho, desenho. Eu completo ali com leh, ó, desenho. Vizinha. Completo com leh. e cavaleiro, é com leh ou com leh? Cavaleiro vai ser com leh. Rebanho. E aí, rebanho? E rebanho? com leh, ó, e bilhete com leh. Então, conseguiram perceber aí a diferença também no som entre o leh e o leh? Então, ó, vizinha, que é com leh, e cavaleiro, que é com leh, tá? Então, tem uma diferença no som e o mais legal é que o h, né, tá ali junto com outras letrinhas formando um novo som. Vamos fazer a leitura aqui de mais um texto, o gato malhado. Ó, o gato malhado comeu a sardinha, fugiu pro telhado e pôs toda a culpa na linda gatinha. Que distraída, lambia a patinha. Pode? Então, ó, pra isso, ó, pra esse gato que fez, comeu a sardinha, fugiu pro telhado, disse que foi a gatinha e a gatinha tava distraída, nem viu que foi, tava sendo aí acusada de uma coisa que nem fez, né? O que a gente vai fazer, pró? A gente vai procurar no texto palavrinhas escritas com neh e com leh. E a gente vai separar em dois grupos. Então, nesse primeiro grupo, a gente vai colocar somente as palavras que tem o neh e no segundo grupo, as palavras com leh. Tá bom? Então, vamos lá? Olha lá. Vamos ler linha por linha pra gente identificar essas palavras. O gato malhado. Malhado, né, é uma palavra aí com leh. Tá? Vamos primeiro fazer com neh. Comeu a sardinha. Ó, sardinha, a gente já tem uma palavra aí com neh. Já vamos escrever sardinha. fugiu pro telhado e pôs toda a culpa na linda gatinha. Ó, outra palavra com neh. A gente já coloca ali no grupo, tá? Que distraída, lambia a patinha. Patinha. Também é uma palavrinha aí que tem o neh. Então, separamos, tá? Agora a gente vai pegar aquelas palavrinhas que a gente já viu com leh e coloca lá no grupinho dela do leh. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. É, o gato malhado. Foi a palavra que a gente encontrou aí com leh. Ó, malhado. Comeu a sardinha, fugiu pro telhado. Outra palavrinha aí com leh. E aí, a gente tem mais alguma palavrinha com leh? Vamos ver. E pôs toda a culpa na linda gatinha que distraída lambia a patinha. Pode? Então, não temos. A gente já conseguiu aí separar, tá? As palavrinhas em dois grupos. Grupo com neh e grupo com leh. Agora, nós vamos jogar um pouquinho, tá? Então, a prova é compartilhar a tela aqui com vocês. Tá certo? E aí, segundo ano, vamos lá para o nosso jogo. Então, esse jogo, tá? É com leh ou com neh? Então, a gente vai, aqui tem uma orientação embaixo, né? Sol, arraste e solte cada item. Isso é o grupo correspondente, tá? Então, a gente vai ter aqui dois grupos, o grupo do leh e o grupo do neh. A gente vai olhar a imagem e vai distribuir. Então, aqui, a primeira imagem, joelho. Joelho é uma palavrinha que a gente usa o leh. Então, a gente arrasta para o leh. Varinha, né? Essa imagem aqui é a varinha da fada. Varinha. Deixa para eu arrastar ela. Cadê? Aqui, no neh. Foi. orelha. Orelha, ó, com leh. Olha que jogo legal. Vocês podem pedir para o papai e a mamãe fazer aí em casa com vocês, né? A pró aí na escola, para vocês treinarem mais aí a escrita também, né? Dessas palavras. Perceberem aí o som, tá? Então, essa imagem aqui, coelho. Coelho é escrito com leh. toalha, ó, toalha, também é uma palavrinha que é escrita com leh. Medalha, também é com leh. Vamos ver uma com leh, que ela está sozinha aqui. Apareceu, ó, que imagem é essa? Sardinha. Sardinha é com leh. E essa daqui que a gente já viu? Alho. Alho é com leh. Certo? Essa daqui, essa é a árvore, né? Que é a árvore mais famosa na época do Natal, que é a época que nós já estamos, né? Que é o pinheiro, tá? Então, pinheiro é escrito aí com leh, tá? Ó, pinhe, pinhe. Estão percebendo aí a sílaba? Pinheiro, milho. Olha lá, milho é escrito com leh. galinha, nós já vimos, né? Que é escrita aí com leh. Essa imagem, cozinha, também com leh. Essa daqui é, representa aí filhos, né? Filhos, que é com leh. Dinheiro, com leh. velho. Então, velho é com leh. Folha, também, é com leh. Essa daqui, segundo ano, a gente poderia, né, utilizar aí como agulha, se fosse agulha, se for agulha, vem pro leh. Olhinha, vem pro neh. A prova é botar aqui como agulha, pra ver se dá certo, tá bom? Mas aqui a gente percebe, né, agulha tem leh. Linha tem leh, tá? Olho, olho é com leh. sonho, ó, sonho é com leh. Unha, também é com leh. Palhaço, é com leh, tá? Banheira, ó, com leh. Colher, com leh. Rolhar, é com leh. Minhoca, com leh. Joaninha, é com leh. Abelha, é com leh. Rainha, é com leh, né? Farinha, também é com leh. Aranha, também. Cegunha, também. E a gente ficou aqui com ovelha, que é com leh. Isso significa dizer que tem alguma palavrinha aqui que a gente trocou. Vamos tirar, então, agulha, né, botar linha pra ver. Então, linha e ovelha, que é com leh. Lembra que a Pró falou que aqui tem a agulha e a linha? se for agulha, se for agulha, ficava lá no leh. E se for linha, aqui no leh. Depois, o que é que a gente faz? Manda aí as respostas e aí a gente vê se errou, se acertou, tá? E aí, se errou alguma coisa, ó, tenta de novo até acertar tudo, tá bom? Então, a gente chegou segundo ano ao fim de mais uma aula, tá? Recomendações que eu sempre deixo aqui no final pra vocês. Lembrar, né, se tiver alguma dúvida, vai lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube, assiste a aula de novo, as aulas ficam disponíveis aí pra vocês, né, desde o início do ano letivo ou você também pode tirar essas dúvidas com seu professor na escola, tá bom? Beijo, tchau, tchau, segundo ano. Tchau,